Um trabalho que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito com o apoio da Secretaria Municipal de Obras é a pintura de meio fio um trabalho urbanístico que está sendo realizado na área central onde visa trazer melhor visibilidade para uma cidade que nem Cacoal onde o tráfego de veículos é intenso e trabalho como esse tem que ser realizado à noite para que não possa atrapalhar o trânsito durante o dia Boa noite a todos, isso é um pedido do prefeito em parceria com a SEMOSP, Centran, algumas secretarias nós estamos fazendo a pintura do meio fio e corrigindo alguns pontos de garagem em amarelo para que o pessoal evite ficar estacionando na frente de garagem e atrapalhe o morador sair da sua casa e fazendo a questão da pintura do meio fio que delimita uma visão melhor na pista também para o condutor que evita às vezes de colidir seu veículo subindo o meio fio O trabalho tem que ser realizado à noite visto que Cacoal hoje já tem um número significativo de automóveis e o trânsito também e isso dificulta o trabalho ser feito durante o dia e por isso há necessidade de uma equipe para realizar à noite Positivo, durante o dia não é possível com a demanda de veículos também muito próxima ao meio fio dificulta também a pintura então a gente tem que ter um espaço para poder estar pintando até para não voar a tinta nos carros então à noite é melhor para se fazer a demanda de veículos, como você já disse, é bem menor o trânsito é menor então a gente consegue fazer essa pintura Trabalho esse que está sendo feito não só aqui na área central quer dizer, vocês estão aí numa demanda para atender a necessidade do município Positivo, a ideia é que se faça em todo o perímetro urbano onde houver meio fio, a gente vai estar conseguindo fazer isso aí porque isso ajuda principalmente aqueles motoristas que são visitantes aqui na nossa cidade a se orientar no trânsito Correto, fica uma cidade mais bonita, organizada e cria um ar de uma cidade mais limpa, mas bem conservada